Togo HK, ex-um fabricante de produtos de silicona. Togo HK, personalizado para qualquer tipo de dezeno de produtos de silicona. Todos os materiales de silicona se devem lograr según si necessario, ROS, FDA, nível LFGB. Com os avançados CAD e CAM, como o ProE, o G, Solidworks, CAD, Modeflow, ETC.